Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha o que chegou aqui nessa sacola da revista Avon. Olá, meus amores, tudo bem? Olha aqui o que chegou da revista Avon. Então, quero estar mostrando pra vocês. Chegou esses potes aqui e eu já vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha, um, são dois, três, quatro, cinco, seis potes, gente. Eu vou estar abrindo agora e vou estar mostrando pra vocês. Esse aqui, ó, ele é um pote de colocar café. Eu aproveitei, gente, uma promoção que estava lá na revista Avon. Então, ele é de plástico, gente, tem. É assim. Você tampa. Esse é o de café. Agora, eu vou estar abrindo o outro, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ele é o de sal, pessoal. Olha pra vocês verem que lindo. E ele é da Disney. Olha só pra você ver. Lindo. Esse aqui é do... Esse aqui é do feijão, pessoal. Olha pra vocês verem. Olha o tamanho dele. Todos da Disney. Nesse tom vermelhinho, da tampa vermelhinha. Esse é o feijão. Agora, eu vou pegar... É o de açúcar. Açúcar, pessoal. Olha pra vocês verem. Esse é o de açúcar. E esse aqui, esse outro aqui, ele é o de colocar arroz. Olha pra vocês. Olha pra vocês verem. Que lindo. De colocar arroz. E o último, pessoal. O último aqui, ó. É de colocar farinha. Olha aqui pra vocês verem. De colocar farinha. Esses foram os meus potes que eu adquiri da promoção que estava na Avon. Então, temos o arroz, né? O feijão. A farinha. Esses três potes aqui, ó. Que é... O feijão. O arroz. E a farinha. Eles é de um tamanho só. Eles é todos assim. Eles é gordinhos assim. Agora, esses aqui, ó. Esse aqui que é o do café. Eles é menor um pouquinho. Só um pouquinho menor. Mas eles é... Os três também é do mesmo tamanho. Gordinhos também. Olha aqui pra vocês verem. Esse é o do sal. Açúcar. E o café. Então, foram esses foram os meus potes que eu adquiri na promoção Avon. Dá uma olhadinha pra vocês verem. Se eles não são lindos, maravilhosos. Eu super amei esses potes. Até o próximo vídeo, pessoal.